linguagem, né? Mas eu digo pra vocês que a coisa que gerou mais choque aqui nos Estados Unidos até agora, nas minhas conversas, tanto com os deputados quanto nos programas que eu participei foi essa questão do jagunço, da cogitação de sequestro internacional de jornalista em um solo americano. Uma coisa muito séria, né? Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi pra você fazer o CCC curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. E a Vaza Jato do Xandão a Vaza Xande a Vaza Toga. Eu não gosto do nome Vaza Toga porque não é a respeito dos togados, é a respeito do Alexandre, né? Então eu gosto do Vaza Xande gosto porque Vaza Xande é até Vaza Xande, né? Eu gosto da Vaza Jato, do Xandão, como vocês preferirem. O fato é que ela continua as suas publicações uma mais séria que a outra todo momento tem componentes diferentes, alguns e a gente tem abordado quase todas as reportagens aqui. As pessoas estão começando já a perder o fio da meada de tantos absurdos que tem acontecendo. ontem eu tive por mais de meia hora no programa do Stephen Crowder aqui nos Estados Unidos o Louder with Crowder. Vocês já me viram lá algumas vezes. É um dos programas mais assistidos do país. Milhões de espectadores. E eu fui lá explicar justamente o que estava acontecendo e às vezes não dá tempo de explicar tudo eu acho que eu consegui falar bastante coisa. Desde o último Paulo Figueiredo do Show, nós tivemos por exemplo, no domingo a notícia sobre a irritação suposta irritação da equipe do Moraes com os Estados Unidos e a Interpol a respeito do meu querido amigo Alan dos Santos que acabou algumas horas atrás de se tornar papai mais uma vez então quero deixar aqui o meu abraço ao Alan dos Santos pedir que Deus abençoe a ele e a família dele e ele realmente é um vencedor é um homem que está aqui cuidando da sua família cuidando da sua vida enfrentando as grandes dificuldades o Alan tem uma vida com uma filha que é uma gracinha TT excepcional não conseguia sustentar a própria família porque o Alexandre bloqueou todos os bens dele teve inúmeros cancelamentos e está aí tendo a maior alegria fazendo aquilo que realmente importa que é sendo papai mais uma vez então meus parabéns Alan dos Santos e Carol que a família de vocês continue crescendo cada vez mais e que nós tenhamos novas gerações uma dinastia que irrite os ditadores que sempre vão aparecer no mundo e a gente viu nessa reportagem da Vaza do Vaza Xande que apesar dos esforços do gabinete do Moraes para pedir a Interpol para emitir um alerta vermelho para o Alan parece que o alerta nunca foi emitido e isso é um sinal muito grande porque mostra que até a Interpol quem assistiu aqui eu fiz em inglês estou pedindo ao João Gabriel para traduzir uma entrevista com a Michelle Essland que é uma das maiores especialistas em Interpol do mundo ela explica como funciona o processo da Interpol explica que há um filtro e que quando o que acontece é que mesmo as decisões do Maduro muitas vezes vão parar na Interpol mas o que está acontecendo cada vez mais é que quando os países como a Venezuela como o Brasil como a China começam a abusar do sistema do alerta vermelho praticando o que se chama aqui nos Estados Unidos de repressão transnacional um crime que está agora claramente configurado com a atuação do Alexandre a Interpol começa a tirar o pé começa a tirar o pé e eles começam a não publicar porque ela vê que ela está sendo instrumentalizada a Interpol não é feita para perseguir presos políticos a Interpol é feita para se tiver um assassino um traficante de drogas muito mito em torno da Interpol para vocês saberem a Interpol não pode agir aqui dentro dos Estados Unidos e a gente repara um desconhecimento dentro do gabinete do Alexandre sobre como a Interpol funciona e sobre como o pedido de extradição funciona então a gente vai abordar algumas coisas aqui vou dar uma aulinha grátis aí para o Ayrton para o Talhaferro e para o doutor como é que é o nome Marcelo uma coisa assim lá do gabinete deixa eu conversar com você torcedor que está aí do outro lado da tela olha só se você está buscando um lugar seguro cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos então eu quero te apresentar a mylibert.bet é assim mesmo mylibert.bet lá você vai encontrar as melhores odds são as melhores odds e tem mais quando você faz o primeiro depósito pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo aposte com liberdade sempre com segurança e transparência o que não tem em qualquer lugar não a mylibert é o espaço perfeito para você se divertir claro com aquela adrenalina das apostas esportivas e aí eles partem para quê aí você tem eu falei Marcelo mas era o Marco Antônio Vargas que saiu dizem me disseram que ele saiu do TSE puto e brigado com o Xandão lembrando que tudo isso aqui está acontecendo por uma coleção de pessoas que ficaram putas e brigadas com o Xandão e resolveram expô-lo esse Marco Antônio Vargas é um desses que dizem que saiu puto do TSE com o Alexandre um juiz de São Paulo considerado muito respeitado e tudo mais mas ele na época que estava lá dentro profere a seguinte frase e essa frase ela tem que ser impressa essa frase para vocês terem a ciência essa frase é a frase que garante inequivocamente para todo sempre qualquer pedido de asilo do Ola dos Santos porque ele diz abre aspas dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro e aí continua alguém concorda com certeza o Ayrton diz por isso esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz e é claro que você quando enxerga os juízes que vão julgar o Alan porque o Alan supostamente está dentro do inquérito das fake news e do inquérito das milícias digitais e sei lá em quantos inquéritos que o Alexandre inventa na vida e os assessores desse juiz chamam aqueles a quem eles deveriam julgar com imparcialidade eles chamam de idiota ele diz que tem que mandar jagunço e óbvio que a gente faz a gente lembra daqueles diálogos de um ministro do STF dizendo que o outro tinha jagunço a gente quer crer que é figura de linguagem mas eu digo para vocês que a coisa que gerou mais choque aqui nos Estados Unidos até agora nas minhas conversas tanto com os deputados quanto nos programas que eu participei foi essa questão do jagunço da cogitação de sequestro internacional de jornalista em um solo americano uma coisa muito séria então a gente sabe o que está acontecendo a gente está vendo os bastidores e é claro que o Alan é uma figura polêmica mas fica cada vez mais difícil para as pessoas mesmo vendo o que está acontecendo com o Alan justificarem esse tipo de abuso porque é muito descarado os processos contra o Alan graças a essas revelações todos se tornaram completamente nulos não há nenhum jurista que possa discordar disso não há você me desculpa exceto o Arruinaldo Azevedo ninguém pode discordar que esses processos se tornaram completamente nulos você não pode ter quem vai julgar agora o Alan? o Alexandre cujos assessores chamavam ele de idiota direcionando as investigações e o que leva a um segundo episódio conectado a esse primeiro que foi revelado pela pela Vazachande nesse no domingo que foi um muito especial porque esse já começa a não ser mais ah coisas fora do rito dessa vez o foco está no TSE para censurar os manifestantes que protestavam contra os ministros de novo em solo americano então o Supremo Tribunal Federal utilizou a estrutura de combate à desinformação do TSE para bloquear perfis que estavam divulgando esses protestos nos Estados Unidos mesmo que naquele momento não houvesse mais qualquer risco eleitoral e é importante dizer isso eu faço sempre questão de frisar porque o TSE ele tem de fato poder de polícia e eu falo muito sobre isso e essa tem sido uma justificativa muito grande para as ações dos ministros mas esse poder de polícia do TSE ele é restrito à função do TSE que no caso é a garantia de que não haja propaganda eleitoral irregular então fora do período eleitoral o TSE não tem poder absolutamente nenhum e certamente mesmo durante o período eleitoral o TSE não tem poder de polícia irrestrito muito menos sobre ações dentro dos Estados Unidos a respeito de manifestações e ninguém não há dúvida vocês devem lembrar a manifestação do LID o Alan teve lá outras pessoas tiveram lá mas o que é os ministros achavam que eles não estavam seguros dentro dos Estados Unidos da América então eles tinham que alertar as autoridades policiais locais mas não o que eles fazem eles utilizam a assessoria o escritório de enfrentamento à desinformação e aí a gente começa a ver sabendo que é ilegal isso é um ponto fundamental onde eles sabem que é ilegal então você tem uma das discussões onde eles dizem bom dia estou vendo como fazer isso pelo TSE ele não fez menções às urnas ao pleito ou à instituição fala STF ou seja o protesto era contra o STF daí o Ayrton Vieira de novo o juiz braço do Alexandre de Moraes diz eu passei para a delegacia de polícia federal e-mail e whatsapp mas era de madrugada eles não viram até agora por isso tínhamos pensado em fazer algo pelo TSE dada a agilidade ou seja como a Carmen Lúcia tinha deixado o TSE virar esse cabaré que virou eles podiam fazer o que quisessem pelo TSE e aí o assessor do TSE responde só precisaria saber a fundamentação a ser utilizada pelo TSE qual é a desculpa que eu vou dar e daí o artigo entra no seu momento mais interessante e ele fala que há o pedido específico para bloquear certas contas incluindo a conta de um empresário é uma das mensagens diz Eduardo por favor eu preciso de um relatório de um ofício rapidinho para poder bloquear essas contas especialmente esse Alessandro Lúcio Boniares que eu nunca tinha ouvido falar obrigado diz o juiz e aí recebe a resposta do TSE eu estou gravando ele manifestando e produzindo as fotos se eu bloquear agora não teremos material ele está com a filha veja que ameaça a segurança do ministro gigantesco o sujeito está com a filha eu já identifiquei ele em território americano fora da jurisdição do Brasil respondeu o talha ferro em seguida o assessor do TSE manda um print com os dados do empresário esse Alessandro Lúcio Boniares e o nesse momento o juiz auxiliar do Moraes no TSE o nosso personagem aqui Marco Antônio Vargas entra na conversa e pede para não enviar a foto com os dados fala beleza só não envia a foto que dá para ver que foi dado obtido pelo TSE nós estamos vendo aqui realmente uma quadrilha trabalhando para ocultar as suas ações isso que o Alexandre diz que está tudo nos autos etc etc a pergunta que nós temos que fazer está nos autos a PGR participou da discussão sobre sequestro internacional de jornalista a PGR participou está nos autos esse diálogo aí onde o juiz do STF manda pagar para não para não verem que os dados foram obtidos pelo TSE cadê a teoria do fruto da árvore envenenada cadê cadê de custódia das provas e o Ayrton Vieira responde não só enviei só enviei esses dados do detalhamento biográfico tranquilo pode achar que a gente vai continuar ocultando a nossa atuação criminosa e eles continuam nos bloqueios específicos especialmente no caso do cantor gospel onde o assessor do TSE se posiciona contra mas o juiz o instrutor diz que a decisão já tinha sido tomada pelo Alexandre e aí é nesse momento que a gente encontra um personagem que a gente não esperava nesse processo que é o ex-deputado federal Alexandre Fruta olá e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo o canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas e eles fazem um ótimo trabalho por isso se inscreva no canal e curta o vídeo aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show está ao vivo todas as terças e quintas às três da tarde no meu site você também pode apoiar o meu trabalho todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença assinar é fácil e acessível e eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo Edu Carvalho que oferece 20% com isso você pode me apoiar com apenas um pouco mais de 5 dólares por mês que é menos do que uma promoção do Big Mac além disso você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas além de descontos nos meus cursos o link e o cupom estão na descrição agora se você está numa condição de vida abençoada talvez você possa dar uma contribuição mais significativa tanto financeira quanto intelectual se tornando meu patrono Gold com um compromisso de 50 dólares por mês você faz parte do nosso grupo de WhatsApp participa das nossas reuniões mensais de Zoom dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias e você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil você imagina o impacto que você vai poder causar desde dezembro de 2022 eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil as minhas contas e meus ativos congelados meu passaporte cancelado tudo a mando do Alexandre sem justificativa então se você tem condições e quer ajudar mais o seu país mas não sabia como essa é a oportunidade que você estava esperando junte-se a nós faça a diferença e não me deixe sozinho sorte eu mesmo faço a minha sorte e agora com liberdade de apostar myliberty.bet mete essa aí na busca parceiro e vai lá pra cima acesse o site jogador dê um confere e já manda a bala no seu time é liberdade de apostar é Brasil é esporte é jogo é fácil é pé quente irmão myliberty.bet com bônus de até 500 reais e muito mais myliberty.bet você é acima de tudo myliberty acima de todos jogue com responsabilidade e muito mais